Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve, já vou começar porque a gente não... o bagulho não é certo Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber as notificações, me segue aqui no Instagram E segue o cafezinho também que vai estar tudo aqui na descrição, entendeu? Dá aquela fortalecida no nosso canal É o seguinte Chegamos, chegamos de viagem, chegamos, chegamos, chegamos Chegando O Jonathan chega assim ó, espojando as coisas e ó, pino o pé pra gravar Olha só meu nenê, gente Tá lavadinho, deixei com o Matheus, Matheus ó Viu, capixei, ó Trata o pneuzão da hora Nós ainda temos modificações pra fazer nesse carro Na verdade eu paguei a lavação que tem o dinheiro Ah, eu vou ficar lavando? É folgado, né? O que foi? Teu cartão tu deixou ali Eu sempre tenho que me ferrar, né? Tava tão feliz de te lavar meu carro Ah, eu usei aquele cartão ali que tinha dinheiro ainda Não, é Só que eu vou mostrar pra galera a realidade do negócio Porque o que que aconteceu? O que? Eu fui viajar e deixei o café na casa É Né? Porque poderiam vir devolver meus cachorros Vocês viram o vídeo aí dos menininhos que cataram meus cachorros São meus fãs Eles mandaram várias mensagens lá pra mim no Instagram Dizendo que eles só estavam cuidando Mandando fotos do cachorro e tudo mais Dos meus dois doguinhos E eu sei que eles moram aqui perto da casa Tô com o coração partido, tava? Tava, realmente com o coração partido Mas eu vi que tava bem cuidado Que eles iam me devolver Só que a gente teve que viajar Enfim, não podia atrás Só que eu cheguei aqui Ah E eu me deparei, né? O que? Uma caminhoneta que não é nossa Podre de suja na garagem Tambadeira do Jorge E a minha mãe lavou essa garagem Não tinha lavado essa garagem? Sim Se matou pra lavar a venha E agora tá essa transeira aqui desse jeito Sim Podre Lixo Na porta de casa Um pouquinho de lavafanhas de imagem Um pouquinho de lixo Essas roupas Cara, eu lembro que eu pedi pra vocês Recolher pra mim, né? Coisa do Anthony? É, coisa do Anthony Agora presta atenção na casa, gente Olha como é que eu peguei a minha casa Tô limpinha Olha isso aqui Quem foi? Vocês não tem noção do cheiro Do cheiro ruim que tá essa casa Cheiro ruim Não, ó, cheiro que Aí o mais estranho de tudo Que? Não, a neguinha ela entra e sai agora A hora que ela quer, né? Deixa o cachorro Ela entra e sai a hora que ela quer Não Que? O Anthony joga tudo aqui Tem roupa que nem a nossa aqui de vocês, né? Vocês não abriram essa casa um minuto do dia, né? Ah, mó frio Três dias que a casa fechada fedendo Que que foi? Mó frio? O mais O mais De tudo É aqui Que? Tem que tá aqui Ah, eles voltaram pra casa Os meus filhos voltaram pra casa Os meus filhos voltaram Ai meu Deus, eu fiquei tão feliz Tão feliz, tão feliz Mas ao mesmo tempo Eu tô preocupada Ele não tá entendendo A tua história tá muito mal contada Tem mal contada? A história tá muito mal contada Muito Tem mal contada Não, olha o que deram nessa escada Limpinha a escada Ah Ih, o Anthony Que que foi? Eu deixei pra vocês cuidando da casa Que que foi? Cara, meu, a casa tá foda Olha só Que podre Não, quarto de edição Meu, Matheus, você nem vai organizar onde você dorme Olha isso aqui Ah, qual foi? Olha isso aqui Ah, qual foi? Mó frio, mó clima bom pra ficar Tá, e que isso? E como é que meus cachorros vieram voltar pra casa assim quando eu não tava aqui? Não sei, não Tá jogando ludo aqui Tá muito mal contada Que? Os piazinhos chamaram e trouxeram? Não Eles disseram que não iam entregar os cachorros quando eu não gravasse com eles Eu não gravei com eles Como é que eu te guia que eles faziam? Eu acho que eles não aguentaram Vieram trazer aqui no portão Ah, vieram aqui no portão Vieram Vieram aqui no portão e trouxeram Logo quando eu não tava É, eles não podem devolver mais? Tá E como é que me deixa o cachorro no banheiro trancado? Ah, banheiro é lugar de cagar? Não, na verdade tava aberto Há quantos dias devolveram os cachorros? Hã? Porque não devolveram ontem igual você falou Essa história tá mal contada Foi ontem Tem xixi, cocô ali, Matheus De três dias, os cachorros Ah, mas eu não Não vem dizer que eles devolveram ontem que essa história não é mal contada Qual que não? Não é que vocês vieram ontem? Ah tá, eles vão responder agora Eles vão? É, eu não sei, não sei galera Mas enfim Tá duvidando de mim Meus doguintons aqui Tá duvidando a minha palavra Essa história do Matheus tá muito, muito mal contada Cheguei em casa ontem e os dogs aqui Eu não tô entendendo O que tem a ver? Não tô entendendo Alguma coisa tá errada Ainda meus cachorros trancados no banheiro Vai cuidar de... Ai viu? 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 Como é verdade que eles estão aí desde ontem Eu vou deixar eles aqui Vai deixar trancado Ah Ah Você já arrumou ali, eu vou deixar ali O que? Porque não, olha o chiqueiro que tá esse aqui Que chiqueiro Como é que eu vou botar eles aqui nesse cantinho Que chiqueiro Olha aqui Ah, tem mais uma coisa Ontem eles comeram um pimentão, tava mais gostoso Meu Deus O que que foi? E tu guardou o pimentão todo do meu fome de volta, Matheus? Claro, vou guardar, vou saber o que tu vai querer fazer Um rango Ah, lasanha, não comei tudo Tá uma boa essa lasanha Quer um pouquinho? Tá boa Tá gostosa ainda Esse queijo tá mofado, Café Ah, o queijo que eu falei pro Antony jogar fora Que nojo Ele guardou Meu, cara, vocês são muito nojento Que que foi? Nunca mais eu deixo vocês comendo em casa Não, sério Que? Tu viaja, abandona nós e acho que tá certo Abandono, cara, vocês são maior de idade, tu, né? O outro ali, meu Deus do céu E daí? Mas eu não sei Ai, tem que comprar comida? Acabou tudo? Eu vou fazer um tiro alvo Que que foi? Acabou a comida Com fome Sai fora Tá doida? Não, 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 nem vem Nem vem, nem vem Tira o alvo Não, sai 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 A porta Não vou abrir a porta Tu vai tacar pedra Tu vai quebrar Sai 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 Não Ô, Antony Antony Antony, ela tá tacando pedra Ela tá tacando pedra Antony Ela tá com estilinho e tacando pedra Não vai abrir Não vai Antony, me ajuda aqui Essa porta não fecha Tá brincando Tá brincando Que força do cão Tá brincando Não, sai fora Vai Vai limpar a casa Sai Vai limpar a casa Vai, Antony Não, 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 não Vamos, não Vamos, Antony Vai limpar a casa Vamos, Antony Vai limpar a casa Vai limpar a casa Ela não vai parar Não, não, não Vem, Antony Ela não vai parar Levanta Não Um Ô mãe Dois Três Ai, filha Puxa Puxa Não, não, não Puxa Puxa Vai limpar a casa No mínimo eu vou deslimpar a casa Vai 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 limpar a casa Levanta Vai limpar a casa Levanta Vai limpar a casa Vai limpar a casa Ah, tô jogando Sai Vai limpar a casa Ai Achei uma coisinha grande Nossa Vai, levanta Vai limpar a casa, cara Isso aqui vai doido Vai limpar a casa Tô indo, tô indo Vai Eu tô indo Nossa, tô todo descabelado Vai limpar a casa, cara Fica reclamando Não manda ele chegar em casa Vocês não estão cuidando Vai Ai Eu tô indo, calma Tô jogando aqui Calma Vai limpar a casa, cara Calma Ai Caralho, meu velho Vai Puta que pariu Vai limpar a casa Vai limpar a casa Vai limpar a casa Ai, caralho Pegou no nervinho aqui, ó Quer que pegue em outro lugar? Cadê o bagulho? Vai, vai Vai, Piara Vai limpar a casa, Piara Vai limpar a casa, cara Tu também O que foi? Eu não Não, não, não Eu não Ó, eu vou gravar Eu vou gravar Vai quebrar minha cara Desce Vou quebrar, desce Desce Então sai de trás da porta Sai Sai de trás da porta Então dá Então dá isso aqui Sai Sai Vou colocar até três Um, até três Não, 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 é sério É sério, deixa eu sair Então deixa eu sair Então sai, vai Sai, passa, senão vai levar Deixa eu sair Vai Vai Ai, ai, no cu Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, ó É assim que se bota a ordem Não Fui viajar E cheguei Ô Matheus, o que que tu jogou pra lá? E é lá que se joga, Matheus Vai colocar lá Ou quer levar outra estilingada? Ó aqui, ó Tô com um balde de vebrita agora Mas vou detectar em vocês Não 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 E tu larga esse celular aí Vai lavar a louça Tu vai jogar Jogo online não tem pausa, mulher Eu tenho que girar o dado ali Senão eu vou perder Eu giro o dado Pode deixar que eu giro o dado Não joga ali É jogo de tabuleiro Vai Tem que matar o japonês O japonês tá na call aí Tá, eu vou matar o japonês Mano o japonês limpa a casa dele também Manda Anda O japonês também não faz nada Ó, se ficarem reclamando Eu vou dar uma estilingada Por que que tem que fazer a coisa? O japonês não faz nada Ó Ó Vou dar uma estilingada Tá aqui ó, tá com a pedra Não, não, não faz Então para, calma a boca Para reclamar Vou contratar a tua mãe daqui a pouco Ó, e eu quero que limpe esse canto aqui, gente Olha a porquice disso aqui, ó E vão tratar bem meus cachorros Que essa história tá muito mal contada Tá muito mal contada, cafezinho, ó Muito mal contada essa história Olha lá, eu tô comendo a comida neguinha Muito mal contada isso aí Meus cachorros voltar do nada pra casa Vem, nenê Vem Vem Muito mal contada Vamos, trabalha Eu não vou cuidar de cachorro nenhum Não gosto de ser cachorro Ó, o janta aí também fez bagunça Ele também chegou ali, ó Vamos, vamos Abre, ó Olha só Abre o portão lá pro janta Eu tô só cuidando vocês Tô só cuidando Ah, não, Matheus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso aí Tchau, tchau